Um caso, Oloares, que corta o coração de qualquer pessoa. A Ariane, que é a Michará, como você mesmo disse, ela sumiu no dia 24 de agosto, desapareceu, ela saiu de casa, estava jantando e saiu de casa, disse para a mãe que ia encontrar com alguns amigos e nesse mesmo dia ela já foi morta, ficou desaparecida por vários dias e o corpo foi encontrado, cerca de 10 dias depois do sumiço. Nós vamos falar agora com o delegado responsável por essa investigação, que é o Marcos Gomes, boa tarde, conta para a gente como que se deu esse crime, quais foram as pessoas envolvidas que mataram a Ariane. Boa tarde, a Polícia Civil após o encontro do cadáver da vítima, realizou diligências no intuito de identificar a vítima. Após a identificação da vítima, entramos em contato com familiares e foi possível identificar ainda no local do corpo o veículo que teria deixado a vítima no local. Assim que identificamos e qualificamos o veículo, conseguimos também identificar o motorista que teria sido responsável por deixar o corpo no local. E qual foi a motivação do crime? Após uma investigação célebre e com a colaboração do Poder Judiciário, através da terceira vara do Dr. GCI Alcântara, representamos pela prisão temporária do investigado, que era o motorista, e ele nos confessou que a motivação seria que uma das autoras, ela queria se auto-afirmar se ela era psicopata ou não. E segundo ela, segundo ele, somente saberia se realmente seria psicopata após matasse uma pessoa e soubesse a sensação que ela teve após a morte. Agora, por que a Ariane, delegado? Por que ela? Qual foi a escolha? Existem três presos nesse caso em epígrafe. A Ariane foi escolhida de forma aleatória, inclusive tinha uma lista de possíveis vítimas, mas a Ariane foi escolhida pela estatura baixa dela, pelo porte físico, eles já pensando numa situação que, se acaso ela reagisse, eles conseguiriam realizar do mesmo jeito o homicídio dela. Agora, um fato que me chamou muito a atenção é que os assassinos são pessoas muito jovens. Eu queria que o senhor traçasse para nós o perfil desses assassinos, são de família, enfim, explanasse para a gente essa questão dos assassinos, a idade deles, o perfil. Sim, são três pessoas sem nenhuma passagem criminal, de 18, 19 e 22 anos. Não tem, todos de famílias, famílias tranquilas, sem nenhuma passagem criminal e que decidiram de forma, um dia antes, tudo planejado, inclusive o veículo que foi utilizado já tinha sacos de lixo no porta-malas para deixar o corpo da vítima e, inclusive, na hora do homicídio, eles planejaram que iriam tocar uma música, uma música específica e, no momento que começasse a tocar a música, um dos motoristas estralasse os dedos, começaria a morte da vítima. E eles têm algum perfil, assim, um pouco diferente, no sentido até de satanismo, alguns detalhes bem sórdidos nesse crime? Sim, alguns deles se apresentam como satanistas, não acreditarem em Deus, inclusive, na realização de uma das prisões, foi encontrado um crucifixo de cabeça para baixo, na residência de uma das investigadas. Todos eles já foram ouvidos pela polícia? Sim, todos eles já foram ouvidos, todos confessaram e confessaram com clareza e bem explicado como que aconteceu o crime. Eles, inclusive, informaram que foi planejado e que, mais uma vez, afirmou essa situação, que eles teriam chamado ela para comer apenas um lanche. E, infelizmente, aconteceu o pior. E agora, como é que fica? As investigações estão sendo concluídas. Nos próximos dias, a gente vai encaminhar ao Poder Judiciário, mais uma vez agradecendo a presteza e a celeridade da terceira vara criminal dos crimes dolosos contra a vida, que é coordenada pelo doutor GCI. Se não fosse isso, não existia uma investigação eficaz e com um prazo razoável para confortar os familiares, porque, infelizmente, a gente não consegue trazer a vítima para trás, de volta. Mas o nosso trabalho foi feito. Eu agradeço muito a sua... Oi, Aloares, tem alguma pergunta? Eu só queria saber o seguinte, a Ariane, a menina que morreu, ela também participava desses grupos que levam a crer aí? Ou como é que ela conhecia essas pessoas? Como que a Ariane conheceu essas pessoas? Ela participava de algum grupo? O que foi investigado até o momento, elas costumavam ir no mesmo local. Existe uma praça no setor Coimbra, que elas costumavam ir no mesmo local. Um local que skatistas, pessoas, vão todos os dias para confraternizar ali. Ali, parece que eles se conheceram. Entendi. Aloares, eu também estou com a mãe. Aqui, se você não tiver mais alguma pergunta para o delegado, a gente pode falar com ela e ela explanar sobre esse assunto também. Pode falar, pode falar. Então, Aloares, a mãe, a Eliane, ela até estava contando para a gente que depois do crime, depois de ter encontrado o corpo da Ariane, um dos suspeitos, a mulher, ela chegou a mandar uma mensagem para você. Conta para a gente. Sim, foi um não, foi dois. Aí, me deu os pesos e como tinha muita gente me mandando mensagem, eu não respondi. Porque até então eu não queria atrapalhar as investigações, né? Porque eu não sabia, às vezes a gente está atordoada e acaba falando alguma coisa. Então, eu não respondi. Mas duas dessas pessoas me mandaram mensagem, sim. E ela, qual que era o conteúdo dessa mensagem? Me dando os pesos, me chamando de tia. Um falou que amava demais a Ariane, que sentia muito. Só isso. Mas agora que eu fui entender o quanto ao da mensagem. E você já conhecia essas pessoas? Já tinha chegado a conhecê-las antes? Sim, um, né? Eu até cheguei na terça-feira, quando eu fui colocar os cartazes lá na pista de skate, e ela viu eu colocando. Eu perguntei a ela se ela sabia de alguma coisa. E aí me falaram que não, não sabia, não sei, tia. Não sei, saiu de perto de mim. Era só esse o contato. E de vez em quando alguns vídeos que a Ariane fazia com ela do lado. Com eles do lado. Meu Deus do céu. E, claro, que ela nem imaginava que poderia, né, aquelas pessoas ali ter algum tipo de relação. Até porque eram considerados amigos da Ariane. Ou pelo menos colegas ali que tinham uma certa convivência, né? O que você espera agora? Que eu sei que seu coração está destruído. Mas o que você espera agora? Olha, eu espero, eu até agradeço, doutor Marques, a equipe deles, que foi muito empenhada. Que eu tenho como eles, foi um anjo. Porque foi desvendado muito rápido. E agora eu peço justiça. Porque a quem pegar o caso da agora pra frente, que não tenha, assim, que pense um pouco e com cautela. Porque eles têm que pagar, sim. É, Oloares, eu vou te falar uma coisa. Voltar de licença maternidade. E já entrar com você ao vivo a respeito desse assunto. Sabendo de detalhes tão horrorosos como esse, a gente fica pensando, né, no futuro. Nos nossos filhos, né, nos meus mesmo. Eu falo, meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Então, assim, a gente fica mesmo consternado. A tristeza, ela se estende pra nós também. E o que a gente deseja de verdade é que essas pessoas continuem presas. Vai querer saber se é psicopata agora? É lá na cadeia. É lá na cadeia.